Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Na Palavra de Deus fala de uma paz que excede a todo entendimento. Que paz é essa? É a paz de Deus. Essa paz que faz parte de Deus, que compõe Deus, que provém do amor de Deus, da riqueza de Deus, de toda a ciência que é Deus. Porque Deus é conhecimento, Deus é o poderoso, Deus é o Criador. Não há nada como Deus. Ninguém cruza os seus caminhos, ninguém lê os seus pensamentos, ninguém dita conselhos para Deus. Deus é o Criador, formador de todas as coisas, está no comando, na direção de tudo. Então, bem-aventurado, bem-aventurada, é aquele, é aquela que alcança na sua vida a paz de Deus. Eu creio que essa paz só consegue alcançar quem está alicerçado, firmado, se fortificando nessa terra, na graça que há em Cristo Jesus. Pela graça temos paz, pela graça temos vida, pela graça temos fé, pela graça temos esperança, pela graça, se Deus quiser, alcançaremos o céu do céu. Ter entendimento é muito bom, quem tem entendimento, tem mais fácil compreensão das coisas, pode ter um projeto, desenvolvê-lo, tem mais chance de ter sucesso. Quem tem entendimento, se tem um sonho, tem muito mais oportunidades para realização daquilo que está no seu coração. O entendimento nos ajuda muito, porém, todo entendimento terreno é limitado. Vai até um ponto, para ali e não avança mais. Para todo ser humano há um limite. Há pessoas que conseguem, num determinado ponto de vista, irem mais adiante, outros ficam para trás, mas mesmo aquele que está lá na frente, o entendimento um dia vai dizer para ele, é até aqui, daqui você não passa. Você agora é como o mar lá na praia, a água vai até ali uma posição e volta, não é assim? Ela vai na areia e ela volta para o seu destino. Então, meus irmãos, porque também a gente sabe que pela palavra de Deus, a gente nem tudo vai conhecer. Não nos cabe conhecer e entender todas as coisas. Isso está na mão de Deus. Isso é só para Deus. Agora, a paz, essa que excede todo entendimento, é a paz de Deus. Então, quando os nossos limites nos mostram que ali é o ponto final de uma coisa, a paz nos mostra, a paz de Deus, que nós somos capazes de avançar, de evoluir ainda mais. Porque essa paz excede a todo entendimento. Ela nos leva adiante. Por isso, por essa mensagem, eu quero que a paz de Deus tome o seu coração agora, para você conhecer o Deus do impossível. Há coisas nessa vida, nessa terra, que são impossíveis para nós. Mas nós cremos que para Deus não há nada impossível. Há muitas coisas que nós não poderemos e jamais conseguiremos fazer, executar. Mas nenhuma coisa é impossível para Deus. Tudo o que Ele diz, eu vou fazer, Ele fará. Tudo o que Ele diz, eu vou executar, Ele executará. Tudo o que Ele diz, eu projetei, eu concretizarei. Então, que essa paz tão poderosa te faça vencer guerras, as internas e as externas. Porque eu tenho em mim um pensamento. Antes de nós vencermos as nossas guerras externas, contra os nossos adversários espirituais, e até mesmo aqueles materiais físicos, né, que se levantam contra nós, nós precisamos vencer uma guerra interna, vencer os nossos medos, as nossas dúvidas, tudo aquilo que nos faz hesitar na caminhada. Tem muita gente que não vence, porque dentro de si, ela tem uma posição que a prejudica, uma posição de covardia, medo de descobrir as coisas, de enfrentar o mundo, de vencer os desafios. Ela coloca pra si uma opinião de que ela não é capaz de vencer, de que ela não é capaz de fazer nada nessa vida. Meu irmão e minha irmã, se você está nessa posição de guerra, e na guerra dessa maneira, reveja os seus pensamentos. Você pode, você consegue. Por quê? Porque você tem Deus. Você não tem a graça? Se você tem a graça de Deus, que é Cristo Jesus, o favor e merecido, você tem a paz de Deus, a própria paz de Cristo. Essa paz, como falamos, está escrito na palavra de Deus, dito lá por Paulo, que excede a todo entendimento. Não adianta ao homem ter conhecimento, entendimento em tudo e não ter paz. Quem não tem paz é uma pessoa angustiada, atribulada. nessa situação, mesmo que uma pessoa tenha tanto conhecimento, ela se perde no seu conhecimento, ela se perde na sua sabedoria. Por que quem perde a paz ou quem não tem a paz de Deus, a paz verdadeira, ela se confunde nos seus pensamentos, ela se perde na sua caminhada, ela fraqueja nas suas batalhas, ela já não sabe mais o ponto de partida de nada, quanto menos saberá o ponto da chegada, o ponto da sua vitória. Por isso que a paz excede todo entendimento. Ela nos dá a condição de raciocínio, ela nos dá a condição de desenvolver um projeto e a gente ter sucesso nele. Ela nos dá a condição de sonhar e realizar o nosso sonho. Ela nos dá a condição de ver ali um problema, detectar algo problemático, né, na nossa família e resolver. Ela nos dá a condição do diálogo, mansidão nas palavras, clareza no que a gente fala. A paz é tudo, meu irmão. A paz é tudo, minha irmã. Receba então essa paz para você primeiro vencer esses inimigos internos que estão aí judiando de você, inimigos que te trancam, que te prendem dentro de si mesmo e não deixam você dar um passo sequer adiante, embargam a sua carreira, te fazem embaraçar com as coisas dessa vida. quem milita legitimamente, diz a palavra de Deus, não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. A paz nos ajuda a não nos embaraçar. A paz nos ajuda a não tropeçar em pedra, porque ela nos faz compreender a palavra de Deus e nos faz entender que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Quem está na paz anda em Cristo, quem anda em Cristo anda na luz, quem anda na luz não tropeça. Receba essa paz para você vencer os seus inimigos externos, aqueles que te invejam, que te cobiçam, pessoas que não merecem crédito na sua vida. Você não vai vencê-las com palavra, você não vai vencê-las com ofensa, você vai vencer ignorando as palavras delas, os pensamentos delas, quietinho, no silêncio, guiado por Deus, pelo Espírito Santo. Você vai acreditar no seu sonho, você vai acreditar no seu talento, você vai acreditar que a espada que está na tua mão, a espada da fé, ela corta muito, ela tem dois gumes e que ela cortará e retirará da sua vida todo o mal que tem se levantado contra você. Receba a paz de Deus aí agora para você vencer o inimigo da sua alma, aquele que ao longo do caminho da sua jornada vem colocando rede, laço, cavando sepultura, fazendo tudo quanto é coisa para você cair e não seguir e ainda conhecer a morte da sua alma, mas com essa paz que excede a todo entendimento, Deus vai te dar palavra, Deus vai te dar orações, Deus vai te dar profecias, autoridade soberana para a sua própria vida e em nome dessa paz você vai vencer o mal e ninguém vai te jogar para baixo porque você vai sentir que Deus está te colocando num alto monte, o monte da sua vitória onde ali você vai fincar a bandeira da sua felicidade. Essa mensagem de hoje é apenas essas palavras, que a paz de Deus esteja em seu coração, que a paz de Deus esteja em toda a sua vida, que a paz de Deus esteja nos seus estudos, que a paz de Deus esteja no seu trabalho, que a paz de Deus esteja entre você e os seus amigos, que a paz de Deus esteja na sua família, que a paz de Deus esteja na sua finança, na sua saúde, na sua alma, na sua carne, no seu espírito, nos seus olhos, candeia do seu corpo, que você tenha luz nos olhos, luz no olhar, todo o seu corpo será luz, e você vai ter força, sabedoria, para não se apegar às coisas terrenas, terá o que Deus te preparar, mas o seu foco será a juntar tesouro no céu. fiquem com Deus, seja forte na guerra, não se mostre frouxo no dia da angústia para que a sua força não seja pequena, e espere na palavra, na promessa que o Senhor fez na sua vida, mais cedo ou mais tarde, mas no tempo de Deus, tenha certeza disso, tudo se cumprirá, e em breve você comerá dos frutos de suas orações. Que a paz de Deus esteja com você e com toda a sua casa, que o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. 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 Amém.